Atenção, foi dada a partida para o sexto par do programa. Boa largada. Kiraíro tem uma cabeça levantada para Balfor, corre em segundo, homem em bomba, corre em terceiro, em quarto por dentro, Urdães, que sobrou para a última colocação, o Bravo Negro. As vírgulas passam a primeira para a segunda, metade da reta oposta, Kiraíro tem um corpo inteiro de vantagem, lá por fora sempre, Balfor correndo em segundo e ameaçando, voltado a lutar pela primeira colocação. Kiraíro mantendo a pescoço de vantagem, avança por fora Balfor, vai tentando a primeira colocação por dentro, Kiraíro ainda tem cabeça levantada, Balfor insiste, Balfor e toma a ponta. Lebrou cabeça, pescoço, meio corpo levantada para Kiraíro, corre em segundo, homem em bomba, estigadão, corre em terceiro, em quarto, corre o Urdães, na última colocação, o Bravo Negro, ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final, Balfor mantém cabeça e pescoço de vantagem, lá por dentro Kiraíro corre em segundo, homem em bomba, mais próximo em terceiro, lá por dentro o Urdães corre em quarto, Kappofor, Bravo Negro em tinto, cruzaram a cerca de 400 metros finais e Balfor tirou um corpo inteiro de vantagem, Kappofor, homem em bomba, ganha terreno, passou para a segunda e tenta descontar sobre o ponteiro, nos 250 metros finais, Balfor mantém na meia o corpo de vantagem para o homem em bomba, correndo em segundo e tentando descontar, lá por dentro do Balfor, se defende e tirou, um corpo, um corpo e um de luz de vantagem, vão se aproximando do vencedor, aponta Balfor, homem em bomba em segundo, aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final, Balfor, homem em bomba, Bravo Negro, Kiraíro, Urdães, vamos aguardar para cá. Vitória de Balfor.